Comissões na Assembleia Legislativa da Bahia passam por mudanças com posse dos deputados Radiovaldo Costa e Lucinha do MST. E os dois novos deputados vão falar sobre os projetos e as propostas para o Legislativo. Lei Maria da Penha é analisada pela bancada feminina da Câmara dos Deputados. Nós precisamos de mais equipamentos públicos. Veja ainda a previsão do tempo para o final de semana e as notícias que foram destaque na política da Bahia e do Brasil. O Alba Agora está começando. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Telejornal Noturno do Legislativo baiano desta sexta-feira, 9 de agosto. Estamos no ar em 109 cidades do interior da Bahia, através dos canais 9.2 ou 10.2. Lá em Barreiras, na região oeste, nosso canal é 40.2. Aqui em Salvador e também na região metropolitana, os canais são o 12.2 na TV aberta e tem também o 16 na NET. Se por acaso aí na sua cidade ainda não tem o sinal da TV Alba, não tem problema. Você pode acompanhar pelo site alba.tv.br ou pelo YouTube da TV Alba. E se quiser falar com a nossa redação, basta entrar em contato através desse WhatsApp que aparece aqui na tela. O número é 719-9602-5318. Para facilitar, abra agora o seu celular e salva esse contato. Você pode enviar sugestões e contribuir com o nosso telejornal. Muito bem, dois novos deputados foram empossados no final de julho na Assembleia Legislativa da Bahia. A posse mais recente, no dia 31, foi da deputada Lucinha do MST. Ela ocupou a vaga da deputada Maria Del Carmen, afastada para a realização de um tratamento médico. O repórter Chico Lopes conversou com a deputada para saber sobre os projetos e as pautas da parlamentar. Vamos ver. Pela primeira vez aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, ao meu lado está a deputada Lucinha do MST, que vai falar um pouco da expectativa aqui de assumir esse mandato. Deputada, conta pra gente o que esperar, qual a expectativa de estar aqui na Alba? Ah, esse espaço é um espaço também muito conhecido por quem é de organizações populares, né? Do mundo sindical, do campo e da cidade. E eu, por vir dessa trajetória de movimento social popular do campo, então também já é um espaço conhecido pra nós e bem habitado. Mas, lógico, nesta condição de deputada estadual, lógico, te bota em um novo formato. Mas nada de alteração profunda na nossa conduta. Lógico que tem a formalidade da casa, mas a gente subentende que aqui é um espaço do povo. Então, os deputados que estão aqui têm que vir com as suas roupas, com as suas linguagens, com os seus trajetos do lugar onde vivem. E é muito bom que esteja aqui uma sem terra, representando esta categoria, que é tão importante pro campo baiano e brasileiro, é tão importante pro processo da vida saudável, tanto do povo da cidade como do campo, principalmente na produção de alimentos saudáveis. Isso sem falar no processo da distribuição da estrutura fundiária no país. Então, é muito importante que a gente esteja aqui, né, pra dizer existimos, pra dizer nós somos parte de tudo isso e nós queremos contribuir com essa sociedade de maneira mais igualitária, de maneira mais equitativa. Então, há uma expectativa muito forte nossa aqui de, tipo, trazer os nossos debates, dos nossos grandes temas pra aqui. Lógico que Lucinha do MST é o MST, mas a gente também traz outras pautas. Tem muita gente que, às vezes, não tem nada a ver com a luta pela reforma agrária do campo, mas aposta e acredita no MST. Então, o nosso mandato aqui é a junção de um monte de outras pautas que casam, que culminam com a pauta da reforma agrária, com a distribuição de terra e, sobretudo, com a agricultura familiar do campo. Então, acho que essa é a grande expectativa do nosso mandato, de que esta casa reconheça que existem essas pautas, de que existem essas lutas e que a gente faça bons debates aqui, mas que aqui também saiam projetos de leis, aqui também saiam constituição de leis, que vai ajudar os governos, o executivo, a transformar isso em políticas públicas para melhorar a vida desses companheiros e dessas companheiras. Então, acho que essa tem que ser a nossa grande missão nessa casa. Lógico que nós não temos aqui a força da caneta do executivo, mas acho que o debate que a gente construiu aqui, vamos ajudar o nosso governador Jerônimo, vamos ajudar o nosso presidente Lula a fortalecer e a enraizar cada dia mais as políticas para melhorar a vida do assentado, da assentada, do quilombola, dos indígenas, das indígenas, da nossa população que vive nas grandes periferias e, sobretudo, os povos de terreiro, esse conglomerado de figuras que sustenta a nação brasileira e baiana e, muitas vezes, são invisibilizados no que diz respeito à grande construção da política. Então, acho que no nosso mandato, a gente conseguir fazer isso, a gente cumpriu a missão nessa casa. Deputada, seja bem-vinda. Então, abraço para a senhora, viu? É com vocês aí no estúdio. E o repórter Chico Lopes também conversou com o deputado Radiovaldo Costa. Ele tomou posse no dia 26 de julho, ocupando a vaga da deputada Neuza Cadore, que assumiu a Secretaria de Políticas para as Mulheres no lugar da ex-secretária Elisângela Araújo. Ele também falou sobre os projetos para o Legislativo. Recém-chegado aqui à Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Radiovaldo Costa está aqui ao meu lado e chega com expectativas. Mas, deputado, conta para a gente qual a expectativa ou as expectativas para esse mandato. Bem, são muitas expectativas, muitos sonhos também. E a gente está muito confiante de que a gente vai poder cumprir o nosso papel como deputado estadual na suplência da deputada hoje licenciada Neuza Cadore, que aumenta a nossa responsabilidade, porque é uma grande deputada. E quando a gente chega para substituir um deputado da autora da deputada Neuza, isso aumenta muito a nossa responsabilidade de poder atuar com muita força, com muita energia, muita dedicação, principalmente nas pautas que a gente acredita. A pauta do movimento popular, do movimento social, do movimento sindical, a pauta para discutir a questão de gênero, a questão de raça, para discutir a questão da classe trabalhadora, do movimento social e do movimento sindical. O senhor também tem uma... o senhor defende muito a refinaria Nandolfo Alves. Conta um pouco para a gente a sua defesa. E, inclusive, o senhor quer que ela seja devolvida, vou dizer assim, ao Estado da Bahia? Com certeza. A defesa da Petrobras é um item importante da nossa pauta. A Petrobras é essa que nasceu aqui no nosso Estado, que tem um papel importante na nossa economia. E nós acreditamos que a necessidade da volta da refinaria Nandolfo Alves vai ser muito importante para que a gente consolide, inclusive, esse papel da Petrobras aqui no Estado. A refinaria foi criada em 1950, infelizmente privatizada em 2021 no governo passado, de uma forma completamente prejudicial aos interesses da Bahia e do Brasil. E agora, com o governo Lula, a gente está muito confiante de a gente ter de volta a refinaria Nandolfo Alves para a Petrobras e, consequentemente, de volta a empregos, investimentos e preços de derivados mais justos para a população. Deputado, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui à Assembleia. É com vocês aí no estúdio. E as comissões da Assembleia Legislativa também passam por mudanças. Quatro substituições de membros titulares dos colegiados da Casa foram oficializadas no Diário Oficial do Legislativo desta quinta-feira. O deputado Robson Almeida, do PT, foi indicado para assumir a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, no lugar da deputada Maria Del Carmen. O deputado Radiovaldo Costa, vice-líder da bancada do partido, foi nomeado titular da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública. Já a deputada Lucinha, do MST, vai para a Comissão dos Direitos da Mulher e a Comissão de Agricultura e Política Rural. Final de semana chegando e o tempo permanece instável em Salvador. A gente mostra agora a previsão do tempo para esse final de semana aqui na capital baiana. Vamos conferir. Salvador terá um sábado de sol com algumas nuvens. Pode chover a qualquer hora do dia. A temperatura pode variar entre 22 e 29 graus. Já a velocidade dos ventos pode chegar até 10 km por hora. A mínima da umidade do ar pode chegar a 70%. Já o domingo será de sol com muitas nuvens durante o dia. Chuva pode cair a qualquer hora. A umidade do ar pode variar entre 75 e 95%. A temperatura pode variar entre 22 e 28 graus. Já na segunda, a previsão é de sol com algumas nuvens. Não chove. E a velocidade dos ventos pode chegar a 11 km por hora. E os termômetros podem variar entre 22 e 29 graus. Pessoal, vamos conferir agora as notícias no site da Alba, l.ba.gov.br. Já tem notícia aqui na nossa tela. Deputado Eduardo Salles lamenta a morte de Rafaela do Nascimento e Valdir dos Santos. Outra notícia aqui girando na nossa tela. A Alba recebe estudantes da rede pública. É tão bom quando eles vêm aqui na Alba. E Ricardo Rodrigues aplaude e pulpiara pelo aniversário municipal. Para conferir os detalhes dessas notícias e ter também informações sobre os deputados, acessem o site al.ba.gov.br, que é feito pela Assessoria de Comunicação da Assembleia Legislativa da Bahia. A Câmara dos Deputados está analisando projetos de lei para reforçar as ações em defesa das mulheres e o aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha, que completou 18 anos essa semana. Vamos conferir os detalhes na reportagem da TV Câmara. A Lei Maria da Penha completa 18 anos como uma das medidas legislativas mais modernas do mundo voltadas à proteção da vida e da integridade das mulheres. E, ao mesmo tempo, é desafiada pelos altos indicadores de violência de gênero no país. Para superar essa distância entre a realidade e a lei, a Câmara dos Deputados vem analisando uma série de projetos que visam tornar mais efetivas as ações em defesa das mulheres. Desde 2017, o Congresso já aprovou 15 novas leis, que incluíram ou alteraram 50 dispositivos da Lei Maria da Penha. Atualmente, existem 324 projetos em análise na Câmara que pretendem fazer mudanças na lei. A procuradora da Mulher da Câmara, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, acredita que é necessário o aperfeiçoamento constante da Lei Maria da Penha. Sem dúvida nenhuma, foi um divisor de água para a gente começar a questionar o que é crime, como poderia acontecer com um homem ou com uma mulher, mas o que é uma agressão pela condição de ser mulher. E essa lei, ela vem sendo aprimorada todos os anos, até que o Brasil possa, finalmente, sair dessa marca tão ruim de ser um país considerado agressor em relação às mulheres. A bancada feminina da Câmara também trabalha junto ao Poder Executivo para a efetivação das políticas públicas já previstas na legislação. A deputada Erika Kokay, do PT do Distrito Federal, considera necessário expandir a rede de apoio às mulheres vítimas de violência para implementar o conjunto da Lei Maria da Penha. Nós precisamos de casas da mulher brasileira, nós precisamos de mais delegacias de atendimento às mulheres vítimas de violência, nós precisamos de mais equipamentos públicos para que nós possamos, enfim, estabelecer um processo de completo repúdio e de eliminação de todas as formas de violência doméstica. O governador Jerônimo Rodrigues entregou obras hoje no Oeste Baiano. Veja essa e outras notícias no Giro Político. Um resumo dos destaques desta sexta-feira na política da Bahia e do Brasil. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, visitou a cidade de Correntina, no Oeste Baiano, na manhã desta sexta-feira, onde entregou obras de pavimentação de ruas e avenidas da cidade, além de uma unidade de acolhimento para crianças e adolescentes. Também foram entregues 57 títulos de terra do Projeto Bahia Mais Forte, Terra Legal, e a reforma da Escola Municipal São Manuel, no distrito que leva o mesmo nome. À tarde, na cidade de Cocos, Jerônimo inaugurou a ampliação do Colégio Estadual de Tempo Integral do município, a Escola Municipal Lealdino Teodoro dos Santos, e entregou a recuperação do aeródromo de Cocos. O Ministério Público Federal solicitou que o município de Serra do Ramalho adote providências urgentes sobre a regularização fundiária do território dos indígenas Pancaru. A solicitação está em ação judicial e, caso seja deferida, a cidade pode ser obrigada a finalizar o procedimento sob pena de multa em benefício dos indígenas. A ação busca garantir o direito à moradia dos povos originários no interior baiano. Nesta sexta-feira, a Receita Federal divulgou uma nova instrução normativa que detalha a regulamentação da tributação dos planos de benefício previdenciário e seguros de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência. A regra vale para valores acumulados em planos operados por sociedade seguradora, fundo de aposentadoria programada individual e para os segurados de planos de seguro de vida. Segundo a Receita, o objetivo é facilitar a tomada de decisão do participante do plano de previdência complementar no momento da escolha pelo regime de tributação da renda previdenciária. O Alba agora está terminando, mas continue aqui acompanhando a nossa programação. Para você ficar por dentro de tudo o que passa aqui na telinha da TV Alba, acesse o site alba.tv.br. E siga também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Se perdeu algum detalhe do jornal, acesse youtube.com.br ou assista a nossa reprise que passa meia-noite. Muito obrigada a todos pela audiência e pela companhia ao longo de toda essa semana. A gente volta a se encontrar de novo na próxima segunda-feira. Excelente final de semana a todos, bom descanso, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho